Agora aqui no Insúdio eu vou conversar com o deputado estadual Evaldo Gomes, do Solidariedade. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia para o senhor. Bom dia, Nájela. Alegria participar desse programa. Seja bem-vindo. Bom, dia 30 agora, as mulheres do Solidariedade estarão reunidas aqui em Teresina. Um evento que vocês já consideram, pelo fato da participação das mulheres, já vitorioso, deputado? Olha, Nájela, sim. Nós temos aí um número significativo de mulheres que disputarão as eleições pela Solidariedade no ano que vem. Nós teremos participação aí de quase 80 municípios, mulheres representantes, que são pré-candidatas a vereadores nas suas cidades. Aqui em Teresina mesmo, a gente está com uma expectativa muito boa, porque nós temos aí em torno de 17 pré-candidatas. Mas nós teremos, será um encontro que terá participação aí não só da Fundação 1º de Maio, a nível nacional, mas, sobretudo, também a Secretaria da Mulher aqui do Estado, que tem aqui o comando da Josiene. Tem feito um grande trabalho de mobilização, tem filiado muitas mulheres, mulheres que até então não tinham, assim, efetivamente uma participação partidária, está tendo agora no Solidariedade. Nós temos profissionais lá, advogadas, empresárias, servidoras públicas, militantes de movimentos populares, enfim. Estamos com um número muito grande de mulheres e nós estamos muito entusiasmados, inclusive porque temos uma deputada federal mulher, né? Nós temos uma deputada mulher e a deputada federal marina. Ela é a vice aqui no Estado? Ela é a nossa segunda vice-presidente, né? E ela terá aí uma participação, sim, no encontro de sábado, juntamente com a representante da Fundação 1º de Maio, a nível nacional. A doutora Marina, inclusive, eu lembro, assim que ela assumiu, a gente conversou aqui com ela na Udia TV, e ela disse que nunca tinha se candidatado a nada, nem para a síndica de prédio. E assim, de primeira, ela já conquistou, de fato, o eleitorado. Isso, eu acredito, deputado, acho que o senhor também vai concordar, exige, inclusive, mais do parlamentar, não é? Para que ele faça, digamos, os quatro primeiros anos, uma boa gestão, um bom mandato, já que ele tem essa responsabilidade. É verdade. A Marina, como bem disse, ela não tinha, até então, disputado nenhuma eleição. O partido tomou aquela decisão em cima, assim, praticamente, das convenções, de lançar ela, candidata. Ela é médica, se relaciona muito bem com os segmentos da medicina. Mas a disputa da candidatura dela de deputada federal, para a gente, foi, para muitos, foi uma grande surpresa. Mas, para a gente, que tinha feito um trabalho de organização, de planejamento, visando a eleição de um parlamentar federal, não foi, né? Porque a gente estava muito confiante, fizemos um trabalho muito forte de organização do partido, do nosso grupo político no interior do Estado. E aí, deu no que deu, graças a Deus, ela se tornou vitoriosa. Agora, como é que fica essa questão? Porque ficou vedado a realização, digamos, de coligações para 2020 entre os partidos. E aí, nas câmaras municipais, o senhor acha que vai ter partido, de fato, que vai ter essa dificuldade, inclusive, com candidatas mulheres? Olha, eu acredito que sim. Nós temos, são 214 municípios no Estado do Piauí. Nós temos aí uma perspectiva de chegar em 100. Por quê? Porque é a dificuldade, né, de se formar chapas proporcionais, né, com esse fim das coligações. Mas, nós estamos trabalhando muito. Ontem mesmo estive em Zé de Freitas. Nós estamos com partido organizado, principalmente, nos principais municípios do Estado, onde é possível, nós estamos tendo candidaturas próprias, majoritárias de prefeito, porque a chava de prefeito ajuda a formar e construir a chava proporcional. Mas, aqui mesmo, em Terezinha, para a gente, não temos nenhuma dificuldade. Nós já estamos com uma chapa montada aí. Nós temos em torno de quase 40 pré-candidatos a vereadores. Desses quase 40, como eu bem disse, tem 17 mulheres. E a gente quer chegar nos 44, né, nós queremos lançar os 44 candidatos. E, no interior do Estado, principalmente nos grandes municípios, como Piripicos, Parnaíba, Barras, Piracuruca, União, Miguel Alves, a gente não pensa só em lançar candidaturas proporcionais de vereadores, mas também de candidaturas de prefeito. Só não em Parnaíba, porque nós já temos lá um entendimento com o atual prefeito, o prefeito Monsanta. A parte de lá tem um vereador, nós trabalhamos para eleger dois, e nós estamos hoje na base de sustentação do prefeito. Mas, nos demais outros municípios, a nossa intenção é ter candidaturas majoritárias, inclusive, na cidade de Barras, nós pretendemos lançar uma mulher candidata prefeita, que é a presidente da Câmara, a doutora Emília, que está no primeiro mandato de vereadora. E é o nosso nome que a gente trabalha nesse momento para disputar a prefeitura da cidade. Além dela, nós temos também outras mulheres que pretendem disputar a eleição, inclusive de prefeito. Nós temos a Ceixa Dias, em Valença, que é uma prefeita do Solidariedade. Nós estamos vendo aí se ela vai para a reeleição ou não. Mas temos também outras mulheres que aí nós estamos conversando com esse objetivo de disputar a prefeitura. Nossa ideia é, com essa construção partidária no interior do Estado, nós já trabalhamos sim o partido para a eleição em 2022. Nós não podemos se planejar, se organizar nas eleições municipais, se não pensar em 2022. E a nossa meta é muito pouco ousada, nós queremos sair de quatro prefeitos para oito prefeitos, e queremos aí dobrar pelo menos o número de vereadores. O Solidariedade, na eleição passada, elegeu 40 vereadores, e a nossa meta é chegar nos 80 vereadores. Falando em prefeito, em algum momento passou pela cabeça do senhor o deixar de apoiar Firmino Filho para apoiar o pré-candidato a prefeito nas eleições do ano que vem, Fábio Novo? Não, em nenhum momento. Até mesmo porque nós temos um entendimento com o prefeito Firmino Filho, não só político, mas administrativo. A gente comanda a Fundação Uau Ferraz, o Cheivano Lima tem feito um grande trabalho na frente daquela instituição, tem tido muito apoio por parte do prefeito, e para a gente seria incoerência, não seria nem justo, com o próprio prefeito e até com a própria população. A população observa, vê. Então a gente está muito tranquilo quanto a isso. Os nossos dois vereadores que têm uma identificação conosco, o vereador Fábio Dourado e o vereador Gustavo Gaiú, já dão apoio e sustentação ao prefeito na Câmara Municipal, e nós pretendemos trazer mais dois vereadores. Nós queremos ter aí quatro vereadores filiados ao partido, aqui na capital, que dão apoio ao prefeito. Então, para a gente, não seria coerente, não marchar com o candidato que o prefeito Firmino Filho indicar. Até mais, mais do que isso, nós pretendemos, trabalhamos até com a possibilidade de ter uma vice, indicar uma vice. O prefeito já sinalizou para a base, que pretende que o vice seja mulher, foi um partido, inclusive, de uma ideia nossa, de uma sugestão nossa, e a gente tem esse sonho, esse desejo de solidariedade, com o povo como candidato do prefeito, com o PSDB, indicando uma mulher como vice. Quem são esses nomes? A gente tem muitas, nós temos 17 mulheres lá que disputam, e todas elas estão prontas, nós temos em torno de três a quatro, que estão prontas e preparadas para entrar na disputa. Eu acho que discutir nomes agora, Nádia, até ruim, porque o próprio prefeito não decidiu o candidato a prefeito. Então, para a gente discutir nome, antes até mesmo do nome do candidato a prefeito ser escolhido, não seria muito correto, até mesmo com o próprio prefeito Firmino Filho. Bom, solidariedade, o senhor, então, tem uma boa parceria com o prefeito Firmino Filho, com o município, e parece também que uma boa parceria com o governo do Estado. O senhor, inclusive, tem se reunido ultimamente com alguns secretários, como, por exemplo, o secretário Florentino Neto, da Saúde. São assuntos que vocês discutem, que a gente pode contar que, a um curto prazo, vai trazer benefícios para a população, deputado? Olha, Nádia, qualquer entendimento, qualquer parceria que você faz, um partido político, de um parlamentar com o próprio poder executivo, é benéfico para a população. Porque você tem facilidade de levar os benefícios para os municípios. Você imagina que tem município do Piauí e que não falta água, que ainda não tem uma rua por completo calçada, com calçamento, com saneamento básico, enfim. Então, eu acho que as parcerias que nós fazemos é pensando na população. Veja que a nossa participação administrativa no governo do Estado é muito pequena. Poucas pessoas conhecem a Gresp. A Gresp é um órgão pequeno, é um órgão fiscalizador e que a gente comanda. Mas, se a gente for levar em consideração a participação de outros partidos, que, inclusive, fazem parte da base do prefeito e da base do governador, com a nossa, é quase insignificante. Mas a gente não foi apoiar o governador, não pela participação administrativa, mas pelo entendimento, pela conversa, pela forma de como o governador chegou conosco, pela humildade, a simplicidade que ele teve de nos convidar para que a gente pudesse retornar à base. Inclusive, agora, recebi o convite dele para assumir a vice-liderança do governo dele lá na Assembleia. Então, para a gente, é o momento da gente olhar para frente, pensar no Piauí. Não dá para a gente fazer política todo o tempo. As pessoas acabam em eleição, começam a discutir outra. Quando a gente passa a colaborar com o governo, as pessoas já pensam que a gente tem que estar ali porque está pensando na questão eleitoral e não é. Quem me conhece sabe, por exemplo, que eu rompi com o governador praticamente na véspera das conversões. E rompi não pelo fato de uma divergência administrativa, mas pela divergência de posição. O partido tinha o desejo, na época, de ter uma chapa de candidatos a deputados estaduais e federais pura, e pela conjuntura política foi impossível naquela época. Então, a gente não tinha outra saída se não sair da base do governo, mas também porque nós tínhamos entendimento com todo o partido no sentido de a gente ter uma candidatura chapa de pura de candidatos a deputados estaduais e candidatos a deputados federais. O senhor já aceitou o convite de ser vice? No caso, o Francisco Lima continua? É, o Francisco Lima continua como Lili. A gente assume a vice-liderança para fazer um trabalho aí conjunto com o Lima, no sentido de buscar um diálogo aí com a base, com os deputados da base, mas também discutir com a oposição, porque é importante. E eu acho que é isso, né? A gente, além disso, também poder discutir com a sociedade, com os movimentos populares, com as entidades representativas, que hoje, está certo, colabora e contribui também para o engrandecimento do Estado do Pernambuco. Inclusive, o governador Wellington Dias, hoje pela manhã, ele tem uma agenda bastante corrida. Logo cedo, ele deve estar no Parque de Exposições, em seguida, tem visita às obras de duplicação da BR-343, deve participar também, ainda não confirmado, das comemorações lá no EMOP, pelo Dia do Doador Voluntário, que é hoje. Enfim, e eu acredito que durante, em algum momento, ele vai responder muito, perguntas à imprensa, sobre a questão dessa última viagem internacional dele. Enquanto ele estava viajando, inclusive aqui, repercutiu de que ele teria realizado operações financeiras, de modo, digamos, não legal, de acordo com as normas da Assembleia Legislativa. Teria que passar, de fato, pela aprovação dos deputados. Depois, vem a notícia de que era fake news. De fato, a notícia era falsa, deputado? Olha, eu não tenho tido... Inclusive, eu vi essa notícia pelos meios de comunicação e pelas redes sociais. Não ouvi isso de nenhuma parte do governo, nem da coordenadora de comunicação, nem do próprio governador. Então, eu prefiro esperar, aguardar. Eu não tenho conhecimento disso. Eu acredito que não, porque o governador é muito cuidadoso. O governador segue bem a lei, que é quatro vezes já governador, conhece a magna administrativa, tem um homem experiente. E, como você bem disse, o governador está focado, nesse momento, na questão de trabalhar em benefício do Piauí. Acho que essa viagem que o governador fez agora foi no sentido de conhecer projetos importantes que ele possa trazer para o Piauí. E a gente está muito esperançoso que, apesar das dificuldades que o Estado passa, o governador é um homem experiente, como eu bem disse, e pode ajudar muito o Estado do Piauí com a sua experiência, com a sua forma de administrar, que ele faz tão bem. aprova que ganhou quatro eleições no Piauí, todas no primeiro turno. Então, nós estamos confiantes. Eu acho que o governador, com essa parceria que ele faz com os governadores, com vários governadores do Nordeste, é importante, porque, através dessas parcerias, desse entendimento que ele tem com os demais outros governadores, ele possa buscar mais projetos importantes para o Piauí. Como vice-líder da base do governo na Assembleia Legislativa, é claro que o senhor vai enfrentar, ter a omissão, digamos a mais, de rebater, de responder e de apontar pontos contrários a algumas críticas, como, por exemplo, a saúde pública. A Comissão de Educação e Saúde da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada Tereza Brito, continua aí na peregrinação dos hospitais regionais de todo o Piauí. E, infelizmente, em todos eles, a comissão como um todo tem apontado vários pontos negativos. De que forma o governo pode solucionar esse problema, ou pelo menos amenizar, deputado? Na semana passada, nós estivemos com o secretário de Saúde. Nós fomos lá ver, ouvido o secretário, um quadro, um quadro como, de fato, está a saúde do Piauí. A tarefa não é fácil, a dificuldade financeira também atrapalha muito, mas o governo, ele vem tentando acertar a partir das próprias críticas da oposição. Mas é importante ter oposição. Imagina-se que um Estado democrático de direito não tem oposição. Só não existe oposição onde existe o regime autoritário. Está certo? Então, o governo, ele busca só algumas soluções para os problemas surgindo a partir das próprias críticas da oposição. A oposição até ajuda o governador. Então, o governo tem consciência das dificuldades, sabe da importância de dar um olhar mais clínico, mais próximo de resolver alguns problemas da saúde, que, lógico, que tem pela forma como a oposição fala, de certa forma, também aparece um pouco de exagero, porque também são críticas, muitas vezes, que não têm, vamos dizer assim, fundamentos. Mas o governador é muito tranquilo quanto a isso, como homem experiente, mais uma vez dizendo, e ele, com certeza, vai subsair desses problemas apresentados na área da saúde. Eu não sei se o senhor se incomoda em responder, até porque eu acho que já é um assunto, um fato sanado. Mas, falando em críticas, ficou resolvido, de fato, a situação? Porque o que parece é que o major Paulo Roberto, hoje ele é um opositor do Solidariedade, o partido ao qual ele pertencia. Foi um momento, uma decisão que o partido tomou. Ele foi julgado por infidelidade partidária? Infidelidade partidária. Foi a partir de uma denúncia feita pelo suplente deputado estadual, que disputou a eleição, inclusive, com ele, na eleição passada, de 2018. Mas é um fato já superado. O major, inclusive, já tem aí vários convites para se filiar em outros partidos. Faz parte da política, deputado? Faz parte da política. A gente não tem nenhuma mágoa, nenhuma... Eu não tenho nada contra o vereador, não. É ao contrário do que ele andou propagando nos meios de comunicação. Ok. Quero agradecer a vinda do senhor. Volte outras vezes. Um excelente dia para o senhor. Obrigado.